Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço Caio Nobre, se embora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, nós tivemos finalmente a atualização da lojinha dessa semana, chegando aqueles dois trajes que nós estávamos esperando bastante aqui no canal e muita gente também da comunidade Mortal Kombat, eu creio né, e como a gente sempre faz aqui, vamos conferir todas as atualizações, os novos trajes aí e as recompensas também das torres do tempo quinzenais né, que já se encerraram também. Sejam todos muito bem-vindos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acessa o nosso site camelo.net e confira os outros conteúdos de Mortal Kombat 1 que publicamos por aqui também, tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza meus amigos? Então, vamos que vamos, que eu já estou na iminência de viajar para São Paulo, estou gravando esse vídeo aqui pouco antes de eu poder sair, então vamos lá caras, ó, itens premium aqui, já estão disponíveis os trajes Scorpion Dia de Muertos, que foi um traje de pré-venda, se eu bem me lembro, ele é exclusivo da loja premium, acho que foi um traje de pré-venda né pessoal, depois vocês me lembram aí ó, galera que estava querendo muito o retorno da Milena Assassina Canibal, ela está disponível aqui mais uma vez também pra poder adquirir, e olha aí rapaz, finalmente nós temos aqui o Smoke do MK9 disponível com uma máscara sim, diferente daquela que eles tinham mostrado pra gente no vídeo de promoção dessa skin específica aqui né, e obviamente eu já estou com o Milzinho Dragon Crystals aqui, vou aproveitar pra poder pegar essa skinzinha, porque eu quero muito, nossa senhora, muito da hora essa skin aqui ó, e bora dar uma conferida nas cores que a gente tem aqui disponíveis pra ele depois né. Na parte do temporário, olha só o que nós temos aqui galera, deixa eu ver, nós temos aqui Sub-Zero Dia de Muertos, temos o Chefe Reptile aqui também, o Chefe Titã no caso né, temos aqui o Havik Titã também, nossa senhora, vários Titãs aqui aparecendo nesse negócio, temos a voz do Omni-Man retornando mais uma vez, que como eu sempre digo pra vocês cara, eu acho que não compensa né, pegar uma voz dessa aqui por 50 reais, nós temos aqui o Ultimate Mortal Kombat 3 também, Ermac disponível, retornando aí mais uma vez, temos aqui o Kenshi Disfarce do Festival, que tá disponível lá no Santuário pra gente poder resgatar com as nossas moedas douradas, temos aqui o Kenshi Dead Alliance retornando mais uma vez, além de as fichas de Fatality também, que nós sempre temos à disposição aqui pra poder comprar, que também não vale a pena né pessoal. E reparem, eles não adicionaram aqui a skin da Milena Deception, como a gente tinha imaginado, eles tinham publicado pra gente no seu Instagram lá, que o Smoke do MK9, ele não estaria sozinho cara, então cadê a Milena Deception aqui disponível pra gente poder adquirir, entendeu? Eu imaginava que eles fossem colocar, já que eles mostraram o gameplay dele contra a Milena especificamente, mas acabou não acontecendo, então nós só temos aqui à disposição neste momento, o Smoke do Mortal Kombat 9. Então, vamos lá dar uma conferida agora, nas coresinhas dele aqui, com a qualidade um pouco melhor né, porque naquele vídeo específico que eu trouxe pra vocês alguns dias atrás, não tava com a qualidade muito boa assim. Vamos primeiramente pegar a máscara dele aqui, tradicional desse traje, e aqui nós temos as cores diferenciadas pro personagem pessoal, ó, que a gente já tinha visto né, falado aqui os nomes inclusive, ó, Thomas Verbada que é a cor branca do personagem característica, Ciberização Poupada aqui também, ó, esse traje aqui com uns tons de vermelho, cinza e preto também, chamado Enenra no aguardo, e por fim o irmão adotivo, custando 500 Dragon Crystals, esse traje aqui que eu peguei e tal, vocês acabaram de ver aí, com 6 cores diferentes aqui pra gente poder trocar né, eu acho que outros trajes com 500 Dragon Crystals tinham 4 cores, se eu bem me lembro, vocês podem até me corrigir aí e tal, mas é isso cara, então nós temos aqui o traje do Smoke Mortal Kombat 9 disponível, pra poder adquirir, e aí ó, deixa eu até colocar ele aqui rapaz, esqueci de colocar, poxa, vamos lá, vou botar o garoto aqui, pra poder fechar meus amigos, vamos dar uma conferida agora, nas torres do tempo aqui, porque aquelas recompensas quinzenais daquele ranking, foram encerrados também, então, bora dar uma conferidinha rápida nessa parada aqui, aí, show de bola, finalizando ali uma torre, ó, já trocou, ó, a gente já tá contando ali 13 dias pra próximo, próximo ranking, com aqueles trajes ali que estão disponíveis, deixa eu só tirar minha câmera rapidinho pra que vocês possam ver aqui, nós temos aqui, aquele Heiko Titã, temos a Kitana também ali que aparece, Heiko Titã não, desculpa, aquele Heiko do modo história, eu falei errado tá, com uma cor diferente, aquele traje bem legal dele né, temos esse skin ali da Kitana também, na semana anterior, na quinzena anterior, ó, nós tivemos a da Milena, temos aqui o traje Wuxi do Raiden, que ele apareceu na, se eu sou bem me lembra, ele apareceu nas torres de temporada, galera, eu não sei se foi só do Johnny, e por último agora do Kenshi, e do Raiden não tinha aparecido, mas nós temos aqui o traje Wuxi do Raiden também pra gente poder adquirir, nesse próximo ranking de recompensas aí das torres do tempo, e as outras aqui, cara, eles acabaram não mostrando pra gente, né, que adquirimos aqui, porque finalizou, eu tava no top 5%, pra poder coletar todos os trajes no caso, então, quer ver, vamos só dar aquela conferidinha rápida aqui, se esses trajes estão de fato disponíveis aqui pra mim, ó, resultado das torres do tempo, aí ó, você ficou entre os 5% melhores jogadores nas torres do tempo, que no caso é a primeira posição, e aí agora vai resgatar todas as recompensas, aí ó, o Paladino Dourado Garrus, o traje Wuxi nessa cor vermelha aqui do nosso querido Kenshi, e também o da Milena aqui, né, que tava lá no top 5, mais as gears aqui e 2.500 créditos pra gente poder comprar qualquer coisa aqui também nessa parte de customização, itens de temporada e tudo mais, então, basicamente, é isso, galera, que nós temos aqui disponível, na atualização da lojinha, o traje da Milena acabou não vindo, e as torres do tempo aqui começou também o novo desafio. Espero que vocês tenham curtido aí o videozinho, pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários, em que posição vocês ficaram nas torres do tempo, né, no ranking, se vocês adquiriram o traje do Smoke aí, se vocês estavam esperando o traje da Milena também. Eu vou ficando por aqui, galera, um beijão pra todos vocês aí, até mais, e fuemos, meus amigos!